E aí galera, eu vou começar um vlog, tá, eu expliquei depois, o celular tá fácil em bateria, eu vou pra Porto Alegre daqui a pouco, é ruim hein Galera, então, tô usando a câmera de trás pra testar, porque eu ouvi falar que é bem boa, que ele grava com o HD Então vamos testar, daí eu não sei quando é que vai ficar focado, quando desfocar eu vou deixar assim, ó Fica muito feio vídeo, tipo assim, fora de ordem, entendeu? Mas eu vou gravar um vlog, não sei se tá indo, vou gravar um vlog com a câmera de trás Vai pra minha avó, aí daí eu tenho que pegar um catamarã, um ônibus, ir pra Porto Alegre Daí dá pra pegar um trem Zurb, se eu for de catamarã, pegar um azul na rodoviária e ir pra lá Daí a gente vai vir, vocês vão ver tudo comigo, eu não sei se eu vou, mas eu tenho 95% de certeza que eu vou Então, gente, a câmera é da frente, viu? Ficou meio desfocado, eu tava vendo, mas ficou meio desfocado Mas então, eu tô agora chegando na minha casa, eu tô indo rápido, porque eu quero botar pra carregar meu carregador portátil E meu telefone, porque, tipo, quando eu entro no ônibus eu fico viciado, não só o telefone Meu telefone vira vício, se tiver internet, no ônibus eu vou Netflix, óbvio, né, gente? Porque não existe nenhum plano de dados que, tipo, trave, daí, tipo, imagina? Você tem que pagar 30 reais renovando pra pegar uma série, porque só dá pra pegar um filme com o meu plano de dados Mas então, até mais, gente! Ó, teletransporte, ó Cheguei em casa, meu telefone tá carregando, meu carregador portátil tá carregando E meu carregador solar tá carregando pra pegar energia do sol Então, vici 24 horas, gente, que eu vou entrar no ônibus e não vou descrudar Que eu vou baixar um monte de jogo e eu vou viciar E sexta-feira, curtição, cerveja, tô brincando E sexta-feira, curtição, cerveja, tô brincando Música 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 Gente eu não consegui esqueci meu fone A galera então, então, pega 4 3 Eu to pegando 4 4 Ó aqui ó Vá Eu sinto é RIN Vamos lá, eu venho fazer um tag dance. Bom gente, agora eu já tô aqui, eu tô falando meio alto, porque o último vídeo ficou baixo, entendeu? Por isso, eu tô aqui, eu vou ficar olhando assim, ó gente. Faça mais, faça mais. Então gente, será que eu compro uma cópia? Será que funciona? Acho não. Então gente, só tem pras três e meia. Três e meia, tipo, agora é duas, vinte. E que pena. Agora eu vou ter que ficar num lugar e pedir um suco, uma coisa pra mim tomar. Tá, porque não tem nada a fazer. Gente, não tem nada a fazer agora. Ó, agora. Não, não. Mais ou menos, mais ou menos. Sabe o que é? Não. Então, eu gosto muito de ir num lugar. Porque esse aqui eu recomendo muito, gente. Eu e o Milo, que já volto, gente. Gente, peraí não consigo comer. Eu vou mostrar essas coisas que eu quero pedir. Tá vindo um suco. Que isso aqui é um suco. E a gente já tá aqui no ônibus. Ai, gente, que bacana o tempo. Eu vou na arena. E é isso que eu tive chegando pra algo mais. A gente tá quase. Tô quase. Tô quase 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 quase. Tô quase 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 quase. Então, zão. Vocês estão vendo a luz de... Deu tarde de vizinha. Eu... Eu tô aqui... Eu tô esperando minha avó, porque minha avó possa... Eu acabei de chegar no Frederic. Já... Nós. Eu só tô um print da minha avó. Tipo, eu tô rastreando minha avó. Tipo, ela tá a zero quilômetros de mim. Tipo... Ah, ah. Eu não tô achando ela. Eu tô recebendo ela pelo aplicativo dos amiguitos. Gente, acho que eu vi ela. Não, acho que no carro dela lá. Aqui, tipo, é um Fox. Tá vendo? Não, não. Olha lá. Então, gente. Já entrou um dia. E eu tô aqui com a minha avó. Vou te acordar com isso que eu tô com essa foto. Essa foto aí também. Eu tô botando... No tênis. E eu troquei de calça, ó. Ai, tá desfocado. Esse aqui, ó, gente. É o... Que jogador. Que jogador. Que jogador. Que jogador. Que jogador. E eu acho que agora eu descobri o segredo. É que eu quero focar. Ficar focado atrás. Deixa eu ver. É. Que apertar a sua vez. Ela vai sempre ficar focada. Tá, e agora? Ó, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só, ó. É que eu vou mandar baixo. Éowned. Desculpa. Meia. Meia. Foi muito calca. É. Meia. A moitaQui. E aí. Que 됐aq? Desculpa, te amarelo. Nesse lugar? É. É. Be tying digitó. É. Um 1973. isfreeING. Gente, agora eu vou pegar o Kiwi Estevam Onde é que tem Kiwi, tá? Onde é que tem Kiwi? Onde? Onde é que tem Kiwi, gente? Será que vai lá? Deixa eu ver Não sei se ele expõe Eu não sei Se eu achar o Kawi Achei o Kiwi Ai! Achei a Kawi E agora eu vou deixar o salário pregar. Hoje eu vou lá no almoçar, eu vou deixar o salário pregar um pouco pra me gravar o vlog. Pronto, beijinhos. Ajuda aí! E agora eu vou tentar baixar o meu editor no computador da minha vó, que é o Movie Maker, ou o iMovie, só que o iMovie demora muito. Tipo, eu sou muito demorado e não dá pra botar meus efeitos, que eu gosto. Mas eu vou tentar baixar naquela pós-crã. Mas... Então, eu já... Ajuda ali. Me ligaram aqui no Messenger. Eu tava falando antes aqui que minha avó que ela tava ruim. Minha mãe foi e daí ela me ligou no Messenger na câmera. E... Termina. E, gente, como você tem que mostrar? Como você tem que mostrar? Como foi isso? Seguindo depois. Seguindo no celular, então faça em batalhinha, vou pro meu colega e tá bom. É a punheta. Galera, então, eu tô usando a câmera de trato. Ficou muito foda o vídeo, gente. Ficou muito, sério. É muito. E... Eu espero que vocês gostem. Falou, até mais. E já fala, fala até o próximo vídeo. Sério. Agora, vou tentar lembrar da letraspática. Eu nunca lembro. Não, não é assim. Por que que eu lembrei? Eu acabei de sair de lá. Eu quero baixar uma música, gente. Quero baixar uma música sem direito natural. E o que eu acho... Eu vou tentar... Não, nesse aqui não. Eu vou voltar lá. Na letraspática. Então, gente, eu vou tentar baixar. Agora, eu tenho que ir aqui, ó. Porque esse aqui não é o Atme. Então, esse aqui é o Atme. A gente já foi almoçar quando eu tava vendo o vlog da vitória do Smack. Mas muito. E assim é o Atme. E assim somente, disse. E o atme, você tem que se isolar alto. Uau! Uau! Fizem-se, já! Só tá com a colina, pode chegar! Viva! Não sei se dá pra ter lima, se que é verdadeira pra mim. Fizem-se, né? É assim, 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 né? Que Deus avia! designsasz Bom Arenas Prespação Viagre 非 Segura consciência Obrigado.